Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pikmin, jogo aí na seleção para Nintendo e no nosso último vídeo nós preparamos o terreno pra muitas coisas acontecerem e hoje a gente vai ter que voltar pra casa com algumas peças, não é possível, fazem dois vídeos que eu tô lutando pra conseguir novas peças e os caminhos parece que se fecham. Então como eu disse, hoje nós vamos ter duas tropas, vamos ter uma tropa azul e uma tropa vermelha, todas necessárias pra que a magia aconteça, né? Então eu vou ali pra região, a gente vai começar com a tropa azul então, abrindo alguns caminhos, levando alguns itens e a gente claro vai ter que limpar alguns sapos que tão lá no nosso caminho, né? Afinal os sapos eles são uma grande, digamos assim, uma grande bullshit, né? Eles seriam um grande obstáculo pra gente. Vamos lá então, nós vamos aparecer aí bonitões e eu vou levar primeiro minhas tropas azuis. Vamos pegar elas aqui, vamos levar os nossos 85 Pikminz azuis, eu não quero mimimi hoje. E a gente vai fazer de tudo pra conseguir as cositas. Eu vou levar eles aqui comigo, deixa só eles acabarem de sair que pra evacuar 85 tropas de uma cebola voadora não é tão fácil, né? Bom Pikminz, venham comigo então. Vamos marchando. Que é isso que eu quero que vocês façam e vocês vão me obedecer, que vocês são meus amiguinhos e vocês são minhas tropas, né? Além de amigos, vocês são minhas tropas. Bom, inicialmente a gente tem um item pra pegar, mas antes eu vou aproveitar essa quantidade absurda de tropas pra derrotar aquele sapo gordo. Sempre os sapos gordos. Vamos lá. Espera ele pular. E pega! E o teu peixe pro Corinthians? Pega ele! Tá, beleza. Vocês vão bater aqui? Batam aí. Perdemos só 5 homens nessa empreitada. Uma quantidade decente. Tentar comandar o resto pra começar a bater também, né? Eu vou aguardar aqui com eles. Afinal vai ser bem rápido com as quantidades de Pikminz batendo só 80 Pikminz, né cara? Aliás, temos mais uma peça. E vamos ver quantos que precisam. Talvez a gente já leve duas peças direto. Vamos lá galera, vamos lá. Sem mimimi. Batam nisso aí. Beleza. Todo mundo aqui comigo? Agora vocês venham aqui. Vem pro canto. Isso. Não quero ninguém parado. Quer que vocês peguem isso aí pra mim? São 30 Pikminz necessários. Tudo bem. Então eu vou ter que ficar com 50 aqui, né? Prontos? Não, nós perdemos alguns no caminho. Tá bom assim? Consegue levantar? Consegue. Beleza. Bom, agora que nós temos já esses daqui, eu vou levar esses Pikminz e a gente vai pegar mais uma peça aqui pra gente, tá? Vamos ver. Vocês estão aqui bonitinhos. Xixi, xixi, xixi. Venham. Que peguem aquilo ali. Todo mundo ali. Eu encontrei o Glom Drive. Usando essas propriedades metafixas dos Glomans, esse dispositivo... Bom, ele é científico, mas eu não entendo o que faz. Mas parece ser muito caro. Pois é, né, cara? Preciso de mais homens aqui. São 50. Fiquem aí. Eu vou trazer mais tropas. Deixa eu ver onde é que estão meus outros Pikminz. Vocês estão trazendo já? Tem que ter certeza que eles estejam trazendo pra cá. Vocês estão indo por onde? Tô com medo desses caminhos que eles estão tomando. Estão fazendo o quê? Isso aqui é o Zircônio Rotor. Esse é feito à prova de Zircônio. O que é particularmente bom para partes espaciais. Eu tive que comprar extra pra botar isso instalado. Suspeitei que aquele mecânico cobrou a mais. Aqui tem mais um. Tem mais um aqui perdido, né? Sempre tem uns perdidos. A gente vai recuperar duas peças, né? Provavelmente. A gente tem sete aqui. Será que sete não é o suficiente, cara? Não faltava um sete pra levantar aquilo? Vamos ver. Faltam sete. Perfeito. Vocês vão ajudar ali, galera. 48. Mas como assim, cara? Entendendo vocês. Ah, conseguiram. Beleza. Tá, vocês vão levar por aqui. A outra tropa tá levando pra cá. E nós vamos recuperar já duas peças de início. Enquanto isso, eu vou pegar as tropas que me restam. Que eu tenho até cem em campo pra poder utilizar, né? Eu vou utilizar aqui 20 tropas vermelhas pra poder abrir aquele caminho de ponte pra pegar mais uma peça, tá? Vamos lá. Nós vamos pegar aqui as tropas vermelhas. Vem comigo, piquemins vermelhos. Temos muito trabalho a fazer. Tá todo mundo aqui comigo? Preciso de todos vocês. Tá bom, chef. Pode deixar com a gente. Tô, 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 tô. Vocês vão passar aqui pelo canto. Bonitinhos. Isso, muito bem. E a gente vai entrar aqui. Tá? Aqui no inferno. Aqui onde a gente enfrentou um chefe da última vez. Não, vamos pegar isso aí por enquanto. Deixa eu ver onde é que era. Vocês precisavam levar isso aqui, mas primeiro... Opa! Primeira parte do dia. Perfeito. Zircone Rotor. Esse aí eu já li, né, galera. É um negócio, a prova de zircônio, que é bom contra os elementos deste planeta. 19 de 30 partes. Mais 10 ele deve conseguir aumentar as capacidades. Tá. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão... Agora derrubar isso aí pra mim. Enquanto isso eu vou dar uma olhada nos Surroundings. Pra cá não tem mais nada. E pra cá também é só uma queda. Se bem que teria como trazer tropas aqui, né, com aquele stick. Mas é o seguinte. Enquanto vocês fazem isso... Eu vou fazendo outras coisas mais. Acho que eu posso... Deixa eu ver agora. Tá. Vocês vão pegar isso aí. Nós temos uma lá no canto. Tá. Eu vou trazer minhas tropas azuis. Vamos só entregar mais esse serviço aí. E a gente pega os outros, beleza? Ajudem aí pra carregar mais rápido. O que foi? Não conseguiram espaço. Ó. Eles fazem... Muito bem. É isso aí. Mais um pedaço de nave. Tá ficando completo o bagulho. Glow Driver. Eu não tenho ideia de como funciona. Mas significa que o Dolph vai conseguir decolar de novo. Tá muito bom. 20 de 30 partes. Encontre mais 9. Beleza. Tá. Venham aqui. Sem zoeira. Mas a zoeira nunca acaba aqui. Venham aqui comigo. Vocês vão vir aqui comigo direitinho. Bonitinhos. Todo mundo vendo? Ninguém parou? Vocês têm a mania de parar, né? Eu falo pra ninguém parar. E eles sempre param. Venham aqui. A gente pode dar uma volta por aqui. Vamos dar uma olhada que eu tô sentindo. Tem uma mosca perto de mim. Socorro. Não detesto, mosca. Essa aqui é a vida real. Tá. Não no jogo. Tá. Vamos ver aqui. Morreu um Pikmin, né? Tem alguma coisa ali. Me parece. Derrotem ele. Venham. Parece que tem uma coisa aqui. Ali. Uma boia furada. Peguem. Muito bom. Levem isso aí. O resto de vocês vai levar o saposo ali, tá? Tá bom, chefe. Querem ajudar? Ajudem ali. Encontrem um espacinho. Ajudem. Vocês não conseguem passar, né? Vocês são uns burros. Não somos, não. São sim. Sobraram uns aqui. E mais uns aqui. Tá. Deixa eu só ver onde é que tá o resto. O resto já tá bem avançado. Muito bom. Tá. Vocês vão passar por aqui, então? Eu quero ver uma coisa. Tem umas lá no fundo das bases. Lá pro canto. Mas isso é arriscado ainda, galera. Vamos primeiro esperar eles chegarem. Só quero dar uma olhada nos meus vermelhos também. Como é que eles estão. Deixa eu direcionar vocês lá pra minha base. E eu vou deixar vocês ali. Que eu vou ter que cuidar dos restos das tropas, tá? Tá bom. Para, hein? Ninguém mandou vocês fazerem isso. Joguem ele pra dentro. E eu vou pegar mais vermelhos pra ajudar, hein? Fiquem aí. Vamos lá. Vamos pegar os vermelhinhos. Esperar eles entrarem, né? Ah, seus malditos. Tropas malditas. Vamos lá. Tem um monte de mosquito no pico do pato. Vem aqui comigo. Enquanto os teus amigos aí trazem, vocês trabalham em outra coisa. Em outra empreitada, tá? A gente vai conseguir, acho que umas quatro partes hoje, cara. Muito bom. Estamos fazendo progresso. E assim, conseguimos uma bolacha estranha, né? Vamos ver o que que é. Ah, centro do piloto. Botando isso na minha cabine, imagens de gel me deitando no espaço começam a melhorar o meu cérebro carregado. Me sinto inspirado de novo. 21 de 30 partes. Só preciso de mais 8. Ok. Eu sei disso. Eu sei. Eu sei. Ah. E já faz tempo. Ainda me lembro. De tudo aquilo. Alguém ficou pra trás? Ô, burro. Vamos. E nas palavras que nós dissemos. Faz felicidade e amor. Estas são as nossas armas pra deter. A solidão e a dor. A vontade da gente é forte. E sempre ela triunfará. Eu sinto energia. Vocês vão passar por aqui, né? Quando eu vejo você... Vocês vão ficar por trás? E pouco a gente o maior poder... Para de chupar isso aí. Com meus amigos e muita garra no meu coração. Toda luta eu sei que vamos vencer sempre. Vocês estão vindo? Façam a volta, pelo amor de Deus. Vocês não podem com esse cara ali. Amizade, fé e esperança iluminando o meu viver. Carregue mais rápido. Vamos. Eu ordeno. Beleza. Trinta de cinco. Cinquenta carregando. Tá, vocês vão passar por aqui. Vocês estão vendo? Cuidado pra não cair na água, né? Se os retardados. A gente vai guardar eles aqui. A gente já pode passar pra explorar mais uma coisa. Quatro partes hoje, mais exploração. Muito bom. Pra dançar créu, tem que ter disposição. Mas tanto imposto é mal usado, maldade. E os recursos ninguém sabe pra onde vão. Não temos educação e nem saúde de verdade. Deixa eles entrarem ali. Agora deixa eu ver. Onde é que é? É do outro lado, né? Tem uma ali. E tem uma lá dos cafundó de Judas. O Judas perdeu as meias. Porque as botas ele perdeu há três anos atrás. Vamos esperar eles chegarem. Que a gente vai com as tropas completas. Bradesco. Completo. E se eles estiverem comigo, eles estão com Deus. Então, de boa. Pelotão. Dispensados. Descansar. Agora, traz essa máquina gigante aí. Que deve ser o topo, né? Da minha nave. Que tá muito maior do que o necessário, né? Porque agora o tamanhozinho da minha nave é o tamanho da peça que os caras tão trazendo. Incrível. Freedom. Liberdade. Isso mesmo. Muito bem. Oh. A nave tá linda, cara. Ball Spritz. A tão chamativa cara do Dolphin. De fato, eu que desenhei. É só isso. 22 de 30. Preciso encontrar mais sete partes. Tá. Seguinte. Vermelhinhos. Vocês vão embora. Vocês vão todos ali pro pau de arara. Eu vou precisar chamar minhas tropas azuis. Não. Eu não quero chamar os vermelhos de volta. Uh. Nervosinho. Sou o mesmo. Agora, vamos lá. 77. Ok. Vocês vão passar aqui comigo. Venham aqui. A gente vai passar pra cá. Bonitinhos. Sem treta. O que tem aqui? Aqui tem uma coisa, cara. Tá lá no fundo, né? É, vai ser complicado. Fazer isso aqui. Porque vocês não sobem essa rampa. Tá, nós vamos pro outro lado por enquanto. Nós vamos explorar lá no canto. Próximo vídeo, a gente pode ir atrás daquela pecinha ali. E claro, aquelas lá no fundo. Vem aqui comigo. Não. Não. Não fazer isso, não. Eu falei que não, caramba. Depois vocês se ferram e a culpa é minha. Ah, velho. É tenso quando as tropas não te obedecem, né? É osso, velho. Tá, estão ali. Vocês não sobem lá, né? Tá, peraí. Vamos dar uma circulada. Aqui vocês sobem. Tá, aqui vocês sobem. Aqui vocês não sobem amarelos. Pode crer. Eu preciso das tropas amarelas aqui. Tá, e se a gente for aqui, ia jogar vocês pra cima. O que vocês acham? Eu acho que vai dar merda. Vai, dá, merda. Vai, dá, merda. Vai. Vai, 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 vai. Vai, dá, merda. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Subam. Meia dúzia já caiu, né? Vocês vêm aqui. Precerem limpar a área. Se esses peixes quiserem nos atacar... Ataquem. Ataquem. Ataquem esse. Será que eles vão conseguir chegar a tempo? Ajudem aí. Peguem as coisas aí. Estão pegando? Peguem ali. Tá, vocês venham comigo. Vários que sobraram. Vou me dar pro bicho não soprar aqui. Não sopra. Não sopra. Caramba. Vem comigo. Tá, eu preciso desviar pra cá. E ele não vai soprar. Ele só sopra quando eu tô junto, né? Beleza. Vamos. Desvia. Agora. Temos poucos segundos, galera. Vocês vão conseguir chegar? Tô preocupado com as últimas tropas aqui. Aquelas ali eu sei que chegam. Eu encontrei meu segundo aeronujete. É fácil olhar. E a sua eficiência é muito boa. Vocês tão chegando? Tão chegando. Acho que eles vão chegar a tempo, sim. Vai, galera. Deixem aqui. Deixem aqui que é a melhor coisa que vocês fazem. Vamos guardar vocês. Não deu pra pegar a deuda. Pra pegar sim. Vá 12 segundos. Olha, 5 partes hoje, cara. É incrível. Segundo a Union Jet, a adição desses jatos aumentam a minha capacidade. Isso aí também melhora meu orçamento familiar, né? Esse jato vai manter a sua mulher sorrindo e vai fazer propulsão na sua aeronave. Só mais 6 partes. Ó, e acabou do nada, tá ligado? 21 dias desde o impacto. Eu me pergunto se os Pikminis estavam esperando que eu chegasse. Não, não necessariamente eu. Mas um alien como eu que poderia lutar junto com eles. Nesse planeta eles são espécies fracas. Mas talvez eles vejam que eles podem usar o poder de um cérebro alienígena para chegar ao topo da cadeia natural. Algumas ideias me fazem questionar se não é por isso. Se não sou eu que estou sendo usado por eles. Pois é, né? Beleza, cara. Muito bom. O dia foi excelente. Perdemos algumas tropas azuis apenas e conseguimos recuperar 5 partes. Hoje foi o dia da vitória. Não, bota aí, galera. Título dia da vitória. Só isso. Beijo no seu recalque. Bom, pessoal, mas que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo de Pikmini. Até mais. Fui! Tchau.